Fimpanema! Fimpanema! Ipanema! 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 Ipanema Os que estão unidos jamais serão vencidos. Os que estão unidos jamais serão vencidos. Depois de transplante e depois de ficar pronto, passar para a rede DOR e para aquela rede de São Paulo. Privatizado, então. Privatizado. Para ter Ipanema um bom hospital para eles. E a saúde de novo perde, para variar. E a gente aceita estar trabalhando com pacientes lá de fora do Rio. Então são muitas pessoas que vão perder. Doze mil cirurgias. Quantas vidas vão me perder? Eu trabalhei como voluntária há mais de 30 anos. Sou de família de médicos. É um desaforo. Querem acabar com o nosso hospital. E a vida humana? Onde vai parar? É verdade. Isso vai ser, não pode ser. Eu estou aqui lutando com pacientes, com uma amiga de médicos da família que trabalharam aqui.